Fala, bagasteira! Tum-dum, tum-dum-dum, tum-dum-dum Tum-dum, tum-dum-dum, tum-dum-dum A cobrar que não paga pra baranga tele-messagem O inverno tá chegando e o teu corpo tá gelado Vê se arranja um boca aberta pra ficar bem do teu lado Se tu não achou o certo, tu vai dando pro errado Se é feio ou bonito, isso pouco importa O que manda nesse frio é arranjar um bampa torta pra ficar bem empernado. Mas o dia amanhece, tu pode arrepender, quando olhar pro teu lado e com os teus olhos ver. Se feiura desse gemido, tava o zurro desgraçado.